Olá pessoal, tudo bom com vocês? Com a gente está tudo ótimo. Bem vindos a mais um vídeo aqui no Reação Imediata. E na reação desse vídeo, música nova da Nath Natasha com Anitta. Na verdade compõe o primeiro álbum da Nath Natasha. A música é Telo Dirre. Me perdoem o espanhol, vocês me desculpem. A gente não é bom falar outro idioma. Nem é bom falar português, imagina outro idioma. Mas de qualquer forma, a gente espera que vocês gostem desse react. Mas antes de irmos para a reação, não esquece de deixar o like, ativar as notificações, se inscrever se você ainda não é inscrito. E também siga a gente lá no Instagram. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. E de todos os outros aqui no canal. Um recado dado para o bloco que interessa. A gente está curiosíssimo para saber como ficou esse feat. Então, bora reagir! Olha o baixo! Olha o baixo! Olha o baixo! Ele preenche muito som! Muito interessante isso! É muito legal! O que é legal também é que a Nath, ela tem uma voz bem aguda. A Anitta também tem uma voz aguda. Mas aqui eu estou achando, por enquanto, pelo menos a voz dela está sendo um pouco mais aguda. E a timbragem também do próprio som, ela também está para uma coisa mais aguda. Não está muito por grave, só que ele está um agudo meio abafado. Não está uma coisa muito aberta. Eu achei isso bem interessante, essa forma de produção. É verdade! Porque tem que acompanhar um pouco também, né? Já que elas parecem estar numa região... A Anitta a gente sabe, mas a Nath e a Natasha também nos parecem estar numa região bem alta da voz. Ok! Olha a voz! Agora a Anitta! Toca uma voz muito próxima! É! É! Interessante! Realmente você tem razão! A Anitta, olha que interessante! É um bom exemplo que a gente pode dar aqui. A gente tem duas classificações que são sopranos, são dois sopranos. São dois anos 40, a Nath e a Natasha é soprano. É, parece para a gente que é. Pelo menos é algo que a gente ouve. Então são duas sopranos, só que a Anitta é uma soprano com uma voz alta, tanto quanto a Nath e a Natasha. Só que a Nath e a Natasha, ela tem uma voz mais aguda ainda que a Anitta. A Anitta tem uma voz um pouco aveludada, um pouco abafada, porque é uma característica da voz dela e soa mais maduro do que a da Nath e a Natasha, que soa mais adolescente, mais jubial, vamos dizer assim. É, um pouco mais aberta. Isso! Bem quebre a música! Isso! É um pouco mais quebre! A gente tem uma batida cadenciada típica do regga-tom Que é... Só que junto a isso a gente tem uma quebrada percussiva junto Que é um som mais agudo do que a da caixa da bateria A caixa da bateria é muito reta Só que em cima disso tem uma outra batida cadenciada Mas que é originária da percussão E esses são elementos que acompanham o que? O regga-tom Uma vez que a Nath e a Natasha tem influência desse estilo musical Além do pop latino Mas eu acho que o regga-tom é um pouco inserido nessa questão do pop latino Ainda mais que se tornou tendência hoje em dia Muito legal! É uma batida mais seca por trás Isso! O que é legal também é que pelo menos aqui eu tô tendo a sensação que esse regga-tom ele soa de maneiras diferentes, né? Dos outros que a gente tá muito acostumado a ouvir por conta do tempo, né? É aquele que tá com o tempo um pouco mais lento do que geralmente a gente costuma ouvir Que é uma coisa mais rápida, né? É uma coisa mais agitada Só que o vocal delas também acompanha isso, né? Você pode ver que o vocal delas também vai muito de acordo com a questão do tempo do próprio instrumental Acho que tá muito harmonizado nessa questão Isso! É a ritmo cada música, né? Você tá acompanhando a ritmo cada batida É Mas é legal que o baixo, às vezes, ele dá uma parada E acho que o destaque fica muito pro baixo Ele fica bem na cara O que também é uma característica muito típica do regga-tom Que ele pauta muito na batera, na percussão Por ser uma questão latina, né? Ele tem um pouco dessa influência do pop latino Da música latina, não pop latino, mas da música latina Mas esse baixo, ele ganha muito destaque Ele fica muito na cara Principalmente no início da música Quando o baixo entra, ele fica muito em evidência Então tem certos momentos que o baixo para A música, ela dá uma parada, né? Que é típico pra criar um clima dentro da própria música, né? Na própria ritmo, que é o segmento que a música faz E fica muito legal quando ele para e volta É muito interessante, gente! Vocês que estão ouvindo essa música Vocês que gostam da Naty Natasha, da Anitta Vocês que gostam desse estilo musical Ouvem no fone de ouvido Que vocês vão ter uma prescrição bem maior do baixo É! Ele conduz toda a música o baixo! Total e tem um pouquinho joão É! Treyfest É Como a kamp honesta tá chorando só alto, né? É Mais um pouco mais através do treite É isso. Aquela música que vai embora, olha a produção. Aí que entra a produção, né? Ficou muito legal, muito bom. Ficou bem legal mesmo. Acho que a Naty Natasha fez uma ótima escolha em pegar a Nita pra fazer esse pitch com ela. Porque além de ser duas mulheres latinas, acho que estão bem em alta nesse momento. Tem a questão das vozes, a questão da classificação. Acho que casam muito bem. Interessante é que a Naty é um pouco mais velha que a Anitta. E pra você ver que a voz dela ainda soa mais jovial do que a da Anitta. A da Anitta soa mais madura, uma voz mais sexy, mais abeludada. Mas acho que compõe muito bem essa coisa de voz. Eu acho muito incrível. É, realmente. Ainda mais pelas duas estarem na mesma classificação vocal, de serem soprano. Então chama atenção mesmo que mesmo uma sendo mais velha, ela tem uma voz mais fina, mais aguda do que uma pessoa que seja mais nova do que a outra. Porque isso serve pra gente ver como é um pouco complexo essa questão de classificação vocal. Porque às vezes a pessoa tá numa mesma região, mas um detalhe ou outro faz com que ela fique mais alta e a coloque dentro dessa classificação, por exemplo, que seria soprano, num derivado um pouco diferente da outra. Uma pode ser mais fechada, outra mais aberta. Mas independente de qualquer coisa, a música ficou muito legal. Eu acho que a Anitta e a Natasha tem tudo pra dar certo, porque essa música é muito boa. Ela pega um pouco do que é o pop contemporâneo hoje em dia e chama atenção o nome do álbum dela. É. Que é Iluminati Natasha. É verdade. Muito legal. Eu tô sacada. É muito, muito boa. Bom, mas essa é a nossa opinião, pessoal. Agora a gente quer saber a sua opinião. Então comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa música. Se vocês gostaram, se vocês gostaram da participação da Anitta nessa música. A gente achou muito legal. Acho que a produção da música ficou muito boa dentro desse contexto do pop atual. E comenta aqui embaixo, deixa comentário pra gente. E se você conhece alguém que seja fã da Naty Natasha ou da Anitta e goste desse tipo de conteúdo, compartilha o vídeo com essa pessoa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo react. Tchau!